No presente quem sofremos somos nós, mas eu vou trazer pra vocês sofrimento do passado não muito distante de outros que tiveram São Paulo no comando. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Galera a gente sabe que tá todo mundo revoltado, todo mundo chateado com o que aconteceu ontem, mas a gente gostaria de pedir o apoio e a ajuda de vocês. Você quer novo no canal e ainda não é inscrito? Botão aqui embaixo, já se inscreve, acione o sino da notificação, porque assim sempre que a gente postar um vídeo novo você será notificado. E pedir também pra você deixar o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais no nosso trabalho e é muito importante pra nós galera. O objetivo do nosso canal sempre foi trazer notícias do Flamengo pra vocês e sempre buscar ser muito sincero e honesto em tudo que nós fazemos. Então galera, tá puto? Pá! Tá revoltado? Pum! E deu galera! Assim é, não é? Assim é. Beleza. Bom, bora começar? Porra, vamos, eu tô meio aflito aqui, desculpa. Galera, Vidal saiu do Flamengo no meio do ano e foi pro Atlético Paranaense. Pela seleção chilena ele se contundiu. Parece que vai ter de fazer inclusive cirurgia. Um ano afastado do futebol. Aí, eu ouvindo um e outro por aí, escutei a seguinte informação. A partir do instante que o jogador se contunde pela seleção, ele tem direito de continuar recebendo do clube. O contrato de Vidal com o Atlético Paranaense ia até o final do ano. Vai ter que renovar. Não tem nada a ver com a gente a notícia, concordo. Mas até quatro meses atrás, sim, tinha. Então, acho que dessa a gente se livrou, né? Meu Deus! Pois é. Seguindo, apesar dos pesares, teve torcedores do Flamengo que tiveram coragem. Nesse momento, é coragem de ir ao Galeão recepcionar os jogadores do Flamengo e sua chegada. É claro que eles foram até lá pra reivindicar. Isso é fato. Uns disseram o seguinte. Vamos jogar ou estamos perdendo à toa. Essa foi a recepção que eles receberam. Estão errados, Ju? Claro que não. Tem mesmo que cobrar. Ficarem de madrugada, galera, esperando os jogadores pra reclamar de uma situação atual. São heróis. Com certeza. São heróis. Seguindo novamente com as notícias, fiquem calmos. A Ju já já vai falar, tá bom? Tem torcedor que ficou tão puto com a atuação do Flamengo ontem que tá cancelando as compras que foram feitas pra final da Copa do Brasil. Ah, seria tão lindo se não aparecesse um torcedor do Flamengo na final da Copa do Brasil. Nós achamos bárbaro quando a torcida do Flamengo começou a levantar dinheiro pra fazer a festa. Pra recepção, dentro do Flamengo, pros jogadores do Flamengo. Também somos obrigados a falar, né? Achamos bárbaro a atitude de quem viu aquela atuação medíocre do Flamengo ontem realmente cancelar a compra e não ir. Imagino que isso não será 100% das pessoas. Porém, uma boa fatia poderia levar isso sim em consideração. Era o maior sinal de que nós, torcedores, não estamos felizes com o que tá acontecendo. Seria o protesto perfeito. Estádio vazio, até por conta dos ingressos altos, né? Um estádio vazio sem um torcedor presente. Acho que esse seria o maior protesto que a torcida faria. Sem dúvida alguma, a melhor forma de reivindicar, galera, muitas vezes é o silêncio. A partir do instante que nós simplesmente não fazemos nada, nós estamos dizendo muito sobre o que pensamos. Vamos refletir sobre isso? Até porque tiveram vários protestos na porta do Ninho, na porta da Gávea, que foram recebidos com risadas, com deboche. Esses protestos têm que doer no bolso deles, para eles começarem a entender que nós estamos falando sério. Que nós não estamos satisfeitos com o que está acontecendo no Flamengo. Bom, galera, seguindo com as notícias, o ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, se envolveu em um acidente nessa madrugada de carro na BR-116, na zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a PRF, o carro que ele dirigia bateu na traseira de um trator de pequeno porte. O ex-presidente não se machucou, a sua esposa sofreu apenas ferimentos leves, graças a Deus. O condutor desse trator foi arremessado para fora do veículo com a batida, teve também ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital. Graças a Deus, todo mundo passa bem, foi apenas um susto. Márcio Braga, de 87 anos, teve seis mandatos pelo Flamengo. De 77 a 78, de 79 a 80, de 87 a 88, de 91 a 92, de 2004 a 2006 e por último, de 2007 a 2009. E em seus mandatos, sob o comando do Flamengo, ele conquistou sete estaduais, quatro brasileiros e uma Copa do Brasil. Ah, foi sempre um líder no comando do Flamengo, a gente não tem dúvida e o que esperamos de verdade é recuperação, a esposa dele e continua seguindo o baco, meu amigo. E que o susto passe rápido, né? Porque a gente sabe que é complicado. Bom, galera, seguindo com as notícias, hoje pela manhã nós comentamos sobre essa reunião que vai ocorrer agora, à noite, na Gávea. Acho que o assunto já está bem detalhado na cabeça dos amigos, né? Mas, alguns torcedores do Flamengo já planejam uma manifestação na Porta da Gávea, reivindicando algumas coisas do tipo, jogar bola, do tipo, vamos ter vergonha na cara, do tipo, porra, isso aqui é Flamengo. E coisas do gênero, nada mais do que justo. O que vocês acham? Vão mesmo, apoio total. Com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, nas redes sociais, muitos flamenguistas estão comentando sobre um vídeo que foi publicado no perfil oficial de Davi Luiz no TikTok. O conteúdo dá a entender que o zagueiro está se despedindo do clube. Na legenda, o vídeo dizia o seguinte, obrigado pelo melhor tempo da minha vida, com muitas fotos e momentos do zagueiro vestindo a camisa do Mengão. Bom, Veneca Zagrande trouxe uma informação e pôs fim de uma vez a essa polêmica. No Instagram, a assessoria do jogador relatou que a conta oficial de Davi foi hackeada, foi invadida e que essa postagem não partiu do jogador e também de nenhum dos responsáveis por suas redes sociais. Então, amigos, descartem essa postagem, foi apenas uma fake news. Que pena. Poderia, inclusive, ter esse tipo de postagem de alguns outros jogadores dentro do Flamengo. Gente, são carmas. Mas não fake news, verdadeiras, né? Não, não deles. Deles, com certeza. O amigo só deu a ideia. Eu espero que eles tenham um pouquinho de vergonha na cara e esses jogadores façam por conta própria. Como disse, ele só deu um incentivo. Que tal apoiar? Seguindo com as notícias, ontem o jogador Susso deu uma entrevista para o canal Pelotaço. Ele é atleta do Sevilha. No canal, ele teve de responder algumas perguntas. Dentre elas, quem ele achava o melhor treinador com quem trabalhou e o pior treinador com quem já tinha trabalhado. Ele, nossa, não teve dúvidas. Melhor treinador, Luiz Henrique, que inclusive foi treinador da seleção espanhola. Pior treinador. Quem será? Ai, meu Deus. Quem? Quem? Sampaoli. Que inclusive foi demitido do Sevilha antes de vir para o Flamengo. Segundo ele, trabalhar com o treinador era muito complicado. Pouca conversa. As ideias que ele tinha até eram boas. Porém, a implementação sempre muito complicada. Após a demissão do Flamengo, após a demissão de São Paulo e a contratação do treinador Mendy Libar, o time deu um clique, ou um up. E simplesmente tudo começou a funcionamento do Flamengo, tudo começou a funcionamento do Flamengo, o Flamengo treina agora à tarde no Ninho do Urubu para dar início à preparação para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que será no domingo, todo mundo sabe, diante do São Paulo. A atividade teve início às 15 horas. Pois é, jogadores, treinem. Mas treinem de verdade, com vontade, porque domingo é decisão. E não façam como o Gabigol fez ontem na entrevista, dizer que tinham treinado e que as coisas não funcionaram. Que funcione, por favor. Pelo amor. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, inclusive para reclamar. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, não muito felizes, tenho certeza. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.